Pego esse dinheiro e multiplico Quando trata de dinheiro eu multiplico Já fui tarjado mano com talarico Mas juro que ela ali, ela ali Choco dinheiro na bunda dessa bitch Gosto das princesas, mas tipo hello cat Porra não, sai falando Quero ser Lilio State Novo não, sai falando Puxo mais uma no vepe, vepe, vepe Eu nunca me importei com opinião de fake Criptomoeda, eu creio só no estate Hey bitch, sei querer Pego esse dinheiro e multiplico Quando trata de dinheiro eu multiplico Já fui tarjado mano com talarico Mas juro que ela ali, ela ali Choco dinheiro na bunda dessa bitch Gosto das princesas, mas tipo hello cat Porra não, sai falando Quero ser Lilio State Novo não, sai falando O que é o que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho